Mesmo o Dinho Alves queria falar que eu tô fechadão aqui ó, no canal dele, canal MC Bomba RGT, certo família? É nóis, tamo junto, Dinho Alves tá chegando e vai botar pra detonar, tá, 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 é só bala de AK Vou chamar o Dinho, é o Dinho, rei da dança, representa no Brasil, MC Bomba RGT, tamo junto É nóis, explodiu, fechou o caralho, fechou o que vai durar, mano